E no dia a dia, no trecho, tem gente que para no restaurante, tem gente que se arruma aqui na Caixa Cozinha. Vamos ver o que está saindo na hora do almoço nessa Caixa Cozinha. Tudo bom com você? Como você chama? Tudo bem. Ivan Santana. De onde você é, Ivan? Eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu ouvi falar que você é um exímio cozinheiro, é verdade? É, ele está falando isso daí, mas a gente faz o que pode, dar uma organizadinha assim, fazendo arroz com sardinha e miojo, que é o mais rápido. Ah, muito. E são vocês dois o cozinheiro ou é só ele? Então, é ele, né? No caso, é ele. Você como chama? Eu estou ajudando, Márcio. Márcio, você, quando você está sozinho, come no restaurante ou espera ele chegar para fazer a comida? Não, muito caro, né? Muito caro o restaurante hoje em dia. E aí tem que se virar na Caixa Cozinha. É. Então vamos ver o que tem de bom aqui. Miojo com sardinha. Miojo é bom em qualquer jeito, né? E aqui nós temos um arrozinho branco. E aí dá para matar a fome no miojo com sardinha e arrozinho branco? Ah, dá, né? Rapidinho. Para ir descarregar e... E já resolve. Já resolve, de noite faz uma jantinha melhor. E para a gente ver, porque aqui tem mais coisa aqui dentro. Estou vendo que tem feijão, tem farofa. Eu vou mexer em tudo aqui, hein? E aqui, o que tem aqui? Café? É. Aqui tem café. Tem sal, tem açúcar. Tem o óleo, tem a sardinha, tem o bolo de pimenta. Aqui o feijão. Quando tem tempo a gente cozinha, né? Ah, então quando tem tempo sai o feijão. Quando tem tempo a gente cozinha o feijão. Mas é que hoje está meio corrido aí. A gente só está organizando aí para poder ir descarregar aí. Mas quando tem tempo a gente cozinha direitinho. Faz as coisas mais bonitinhas, né? Faz uma carne, azê. Carne, com certeza. Tem tudo aí que a gente faz. Porque hoje em dia no restaurante não dá para comer. Infelizmente é complicado, muito caro, né? E aí a gente opta por cozinhar na caixa, mais tranquilo. Uma comida mais decente. Restaurante hoje em dia, às vezes, come comida esquentada. O que a gente faz da hora, a gente prefere assim. A gente está vendo o que está fazendo. Além de ser caro no restaurante, ainda é comida requentada, de um dia para o outro. Aí é complicado. Aí quando tem tempo a gente faz aqui. Vocês são autônomos ou não? É. E aí para o autônomo está compensando mais é fazer na caixa de cozinha? Não, a gente não, autônomo não. A gente trabalha de funcionário, né? Da empresa. Entendeu? Mas mesmo assim a gente, a norma da empresa é que a gente trabalha às 10 horas agora, né? A gente está tendo tempo e a gente prefere optar por cozinhar, né? A gente já está tendo esse tempo aí. Então a gente para, cozinha e sabe o melhor para nós. É mais barato. Você acha que às vezes cozinhando você come mais saudável do que você come no restaurante ou não? Com certeza mais saudável. Porque aqui você sabe o que você está fazendo, né? Restaurante a gente não sabe, nunca sabe o que você faz lá dentro. Aqui não, a gente faz uma comidinha simples, mas bem saborosa e mais ciente do que você está fazendo, né? Bem saudável. Tá certo. E no dia a dia do trecho é assim. O pessoal se vira como pode para comer melhor e mais barato. Música 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 Música